Nosso café da manhã top Queijo gargonzola, queijo parmesão Chazinho, café, mel, frutas Estamos tentando pegar um táxi aqui Pra gente ir pra rodoviária Fala meus amigos! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre Pelo Mundo Estamos no Egito Indo na direção do interiorzão do Egito Vamos lá pra fronteira com a Líbia E pra isso a gente precisa primeiro pegar um táxi Pra estação de ônibus Vamos com a gente! O inglês aqui é difícil A gente mostra no mapa Pra ver se ele fala mais ou menos o valor pra nós Não sei se... Acho que ele não tá trabalhando não Não entendi Ele desceu, parou aqui, fechou o táxi E saiu É só esperar, amor Sai do meio da rua Vamos pegar no quarto? Olá! Olá! Bus station! Oi, não! Não entendi nada Não? Ué? Beleza, embarcadas Vamos lá pra estação de ônibus Vamos lá pra estação de ônibus Querido, Siva! 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 Anto, mas sim, Siva! Mas sim, Siva! 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 Olá! Brasil! Olá, Brasil! Olá, Brasil! Aí, vamos lá então! Vinte pão, baratinho E gostou de fumar Eu gosto de fumar Brasil, parou Do Italiã Italiã No Brasil? No Brasile No Brasile No Brasile Orazuca Roberto Carlos Roberto Carlos Ronaldo Aí vai, Ronaldo Ronaldo Não, não Tudo certo, hein, irmão? Tudo certo Muito pesada a minha sala Eita que as malas estão mais pesadas agora Estão de malas importadas igual eu Cara, gente, boa! Agora estamos aqui, ó Vamos pegar, vamos comprar o ticket então Gente, essas malas estão muito cheias, muito pesadas Não sei o que está acontecendo Não compro nada Amor está lá comprando o ticket Brasil Acho que sai agora uma e meia E agora são meio de meio Esperar Agora está ventando bastante, ó Ó a ventania que está Friozinho E aí, quanto foi? Foi 165 os dois Então está barato Top, é uma e meia? Ufa, agora começa a ouvir Uma e meia? É uma e meia Desculpa o vento de vestiado, gente Hoje está nublado, ventania Parece que vai chover no deserto Será? Está chegando o nosso ônibus para Silva Partiu então pegar a mochila E viajar Quantas horas, amor? Ai, três, quatro ou cinco Umas quatro Nunca sabe Aqui no Egito é assim Nunca se sabe exatamente Quanto tempo vai demorar As paradas O trânsito Mas acho que não vai ter muito trânsito não Porque é na direção do deserto Vamos a mais de 500 quilômetros de Cairo Dizem que essa região que a gente vai Tem mais coisas parecidas com a Líbia Do que provavelmente com a parte do Cairo, por exemplo Bom, a galera ainda está descendo ainda Então vai descer uma e entrar a outra Não é esse cruzão não Na verdade esse aí só está chegando mesmo De Cairo para cá Então vamos esperar mais um pouquinho Vai atrasar, será? Já está atrasado Já está Agora sim está chegando Aí esse é Siwa Esse é Siwa Partiu? Partiu Só que assim a comida é bom pegar Geralmente suja, galera Então essa parte do ônibus aqui Está bem sempre suja de areia E poeira Mas não tem jeito Faz parte, estamos acostumados Geralmente a gente mostra o ticket Depois que já está sentado Nossa, voltou, né? Sete Achou aí, irmão? Treze e quatorze Os números são assim Então a gente fica meio perdido Eu acho que é esse aqui, ó Ufa, embarcado Até que não atrasou tanto Só uma meia hora Partiu então Siwa Beleza Chegamos em Siwa Quase cinco horas de viagem É, puxado E galera Cinco horas de viagem Só de deserto Não tinha nada no caminho A não ser deserto E agora chegamos nessa cidade Estou apertado Desistindo Tentos de ir embora Estou esperando Ou seja, ali Essa cidade Que se desenvolveu Justamente porque Ela está Muito perto De um oásis Então Tem água, né? No chão aqui Tem água Por isso que cresceu A cidade aqui Nesse meio do nada Pertinho da fronteira Com a Líbia Olha só Esse tipo de construção Que interessante, hein? Aqui Alguma base policial Mas aqui Eu não sei o que é Eu sei que eu gostei Dessa construção Achei muito bonita Ainda vamos descobrir Um pouco mais Sobre essa cidade E falar pra vocês Olha, isso aqui é um banco Banco de Cairo Tem ATM aí Se precisar Eu estou me sentindo Sabe o que? Na cidade dos Frinstons Ah, é? Verdade Não parece Cidade dos Frinstons Isso aqui, olha Galera Essa cidade Hoje Tem cerca de Trinta mil habitantes E ela é Muito conhecida Pela produção De azeite de oliva Olha ali Quantas, ó E Tâmara também Diz que a tâmara daqui É a tâmara mais Gostosa Do Egito Isso é um pequeno Diz que a tâmara mais 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 O cara está em um táxi Com um baita fuzil ali Ele é normal? Por que esse cara Por que esse cara Tinha uma Em um flimstone mesmo Muito querido Eles são super amigáveis Como sempre O povo egípcio É igual ao povo brasileiro Estamos quase chegando Chegamos no nosso Cortinho do dia Olha aí Que filé Que eles colocam sempre Camas separadas Essas camas assim Tipo É viúva? Que falam? São uma de viúva? E colocam sempre duas Difícil ter uma cama Grande de casal Aqui Cultura de homem e mulher Nem dormir no mesmo quarto Se não for casado Claro que para estrangeiro Eles abrem, né? Vamos dar um rolê aqui Porque o banheiro Não é dentro do quarto O banheiro é fora E também tem cozinha Se a gente quiser usá-la Um fogãozinho Aqui tem utensílios Pia, geladeira Então tá legal Um fogãozinho massa Agora o banheiro É compartilhado Olha só o banheiro Chuveiro Quente E isso O aquecedor é esse aqui Que aquece a água Beleza Galera Começou uma tempestade De areia aqui O amor foi tentar sair O amor Comiu areia Não vai dar pra ver não Tá vendo esses branquiçados aí Tudo areia voando Não dá pra sair não Comi areia Só de abrir o portão O vento tá a 20 km por hora Nem é tanto, né? Mas já era o suficiente Pra comer areia No meio do deserto Aí, gente Abri uma caixinha Bonitinha, né? Aí, esse aqui é de morango Vê uns pacotinhos assim Igual o bumbum Aí, esse é de manga E esse é de morango Diz que é manga A casquinha por fora Tipo A casquinha de manga artificial Mas dentro tem a tâmara E uma castanha É bom Mas não tem gosto de manga Mas a tâmara é boa, né? A tâmara pega o sabor todo Bem goce É O morango Lembra quick? Lembra quick É bem diferente Nunca tinha comido Gostoso Bom dia, irmãozinho Bom dia Vamos comer? Vamos comer Carne de sono Bom dia Dia seguinte Meus amigos Estamos numa hospedagem Que tem cafezinho da manhã Segura? Uhum E olha só Hoje nós vamos fazer um rolê Incrível aqui Nesses desertos aqui No Saara Interior Agito Interior Pertinho da Líbia Nós vamos fazer Acho que é o lugar mais bonito Do deserto Vamos ver Vocês falam pra gente depois Mas olha o nosso café A gente já A gente já tá comendo Então tá meio bagunçado Ovo mexido Isso aqui é uma pastinha Com queijo mole E tomate Azeitona Aqui é a terra da azeitona Inclusive Isso aqui É a azeitona preta É doce Uma geléia de azeitona preta Esse é a tâmara E pão, né Pão não pode faltar Muito pão Dá uma vontade E o chá também O chá abeduíno Que é o chá de menta Com Acho que é chá preto e menta, né Uhum Vamos provar aqui A geleia de azeitona preta É a azeitona? Achei que era fruta A azeitona é fruta, né É? Gosto máximo Achei que fosse fruta É um pouquinho amargo Assim no final Começa doce Amargo Diferente Bom, já estamos prontos então Estamos só esperando aqui O motorista que vai vir buscar nós Um guia Pra poder levar a gente Nos lugares tops E olha só Quero mostrar pra vocês Aqui, galera É permitido fazer poço Em casa Aqui é a rua que a gente tá Bem simples Essa é uma cidade muito pequena Uma cidade no deserto Então é bem simples as coisas Olha o carro de galinha passando Mais um Devem fazer uma instalação de painel solar por aqui Olha o tanto de painel solar Ou desmontaram Tudo isso aqui é painel solar Ali tem mais Pegamos no primeiro lugar Que a gente quer mostrar pra vocês Galera Esse lugar é conhecido como A Montanha da Morte Isso porque Foi encontrado aqui Centenas de tumbas Escavadas na montanha Salve engano São mil e quinhentos Mil e quinhentos Mil e quinhentos túmulos Caramba Subimos na montanha Aqui então Dá uma olhada Como é Olha aqui São vários Mais vários Mesmo desses aqui São buraquinhos Pra todo lado Onde a gente olha Olha aqui Mais aqui Tem muitos mesmo Igual falou São mais de mil Buraquinhos espalhados Tumbas espalhadas E isso aqui Galera É algo do período Pitolomeu Então Isso aqui é o final Do período faraônico Coisa de 300 Anos antes de Cristo Mais ou menos Parece que tem uma aqui Que a gente pode entrar Que é muito interessante Tem algumas pinturas Algumas coisas diferentes Então vamos lá Essa aqui é uma tumba Que fica Permanentemente trancada Nosso guia pediu Pra ele Abrir pra nós aqui Essa é a tumba Do Si Amun Bom, tá aberta aqui Vamos entrar Então Olha só Olha só As pinturas na parede Caramba Que interessante Galera Essa é a tumba Mais bonita Que descreve As gravuras A história dele Da família Ele que é de origem grega Você consegue ver os detalhes Ainda A gente vê Muito perfeitamente Ainda os desenhos Pensando Estão falando De desenho De 300 anos Antes de Cristo Dá uma olhada A teto também E parece que é o lugar Mais conservado É o teto E aqui no fundo Devia ser realmente A tumba Mesmo Diferente Porque isso aqui Não é uma pirâmide Como a gente Veu nos outros lugares Mas é muito interessante Mas é muito interessante Também que a gente Vê uma cultura Já um pouquinho mudando Que mistura ali Com a cultura grega Mistura com a cultura romana Olha o detalhe Aqui dessa pintura Esse aqui seria o céu Parece que tudo Que a gente vê Aqui no alto No teto Seria a representação Do céu Para eles Olha aqui Tem um rosto Aqui E as estrelas Provavelmente Muito interessante Né? Nossa Esse aqui Era o cara Que estava enterrado Aqui Chegamos na praia Do Gunga Tô brincando Galera Pra dar uma olhada Nessa plantação De tâmara Que coisa linda Também Lembrou lá Do nosso Brasil A plantação de coqueta Vamos lá Agora que tem outra Aqui Essa aqui É a Isis Vamos entrar Na tumba Da Isis Essa não tem Tanta pintura Tanta Sofisticação Aqui no fundo Tem uma pedra Diferente Talvez seja Uma pedra De... Não sei se é um granito Ou algo assim Uma pedra bem lisa Lá dentro Aqui Onde está a tumba Uma pedra Gigante Essa aqui Deve ser Ou a representatividade De alguma deusa Alguma coisa assim Né? Vamos lá Então Tumba do crocodilo Olha por que Que chama Tumba do crocodilo Obviamente que não era Para pôr um crocodilo Aqui dentro Mas é porque Tem um desenho De crocodilo Aqui ó Tudo isso aqui Furado na rocha Escavado em uma pedra Num monte Olha aqui a pedra Tá vendo? Eles foram Escavando Foram abrindo Os buraquinhos Isso que é o mais interessante E agora vamos subir Lá no pico Dessa montanha Chegamos No Cume da montanha Olha só Que interessante A gente vê daqui As tumbas Ali embaixo Cheio de buraquinhos Buraquinho que Na época Que teve um ataque Aqui da segunda guerra mundial Essa galera Se escondeu Inclusive Cidade Lá no fundo O famoso Lago Silva É um lago Enorme Beleza Vamos para a próxima atração Essa aqui Nós pagamos 50 por pessoa Dá quase uns 10 reais Aí para entrar Essa próxima parada É num lugar Que é uma espécie De museu Mas também Uma livraria E é um lugar Onde a gente consegue Observar bem Como é uma construção Original Aqui de Siwa Do deserto Dessa região Uma piscina Bem bonita Será que é A fonte de água natural? Ah deve ser Do chão também Deve ser Do vilégio E olha aqui Como é que é As paredes Vamos ver mais Lá para dentro Mas é uma areia Mesmo Compartada Bem arenosa E essa aqui É uma casa Típica Esse aqui É o nosso guia Eu esqueci o nome O Alit Esse é o nosso guia O Alit Que está levando A gente Para conhecer Os lugares Aqui de Siwa Obrigado O Alit E agora Então vamos conhecer Uma casa Aqui de Siwa Funciona ainda Tem um escritório Que legal Gente Olha só O teto Que interessante Aqui paga 10 pounds Per pessoa Baratinho Interessante Olha a porta Pesada Pesada Muito pesada E aqui Essa casa Virou um museu Para visitação As roupas Das mulheres Que linda A roupa Aqui é Para a noite Gente Muito interessante Tem outro andar Aqui Olha gente Que roupa Olha os detalhes Aqui O vestimento Dos homens Viu muito Usar esse coletinho Aqui Por cima Do Do traje Tudo isso daqui É de prata Silver Vamos para cá O humor quase bate a cabeça Tem que abaixar Para entrar Usa para comida Qualquer coisa Qualquer coisa Inclusive comida Inclusive comida Que legal E é feito da palha Eu acho Da palha Da Tâmbula Esse aqui Para colocar No burrinho Esse aqui Usa na fazenda Esse é um quarto De inverno Olha que interessante Para fazer fogueira Para fazer fogo Aí fica bem quentinho Aqui E todo mundo Senta Com certeza Toma um chá E fica aqui Quentinho E o detalhe Do teto Não tinha saída De fumaça Talvez a janela Pensa que acabou A gente tem mais um quarto Ah esse aqui É a luz das estrelas Ah tá Esse é o rau Aí dá para cozinhar Aqui também Como se fosse um fogão A lenha Principal Cozinha principal Como chove muito pouco Aqui Então eles faziam Para fora Comida No fogão A lenha Verdade Não precisa nem de teto Que aí embora A fumaça Literalmente Cozinhando Sobre a luz do luar As estrelas E esse é o que É o banheiro Esse é o buraquinho É o buraquinho Do banheiro Ai gente É o banheiro O amor foi ver Para onde que vai Eu falei Vai para baixo Vai lá para baixo Para o chão Depois acho que eles Enterravam É Beleza Saímos de lá Da casinha Galera Dá uma olhada Do tanto de azeitona Que tem aqui É azeitona Para tudo quanto é jeito Tudo quanto é gosto Os potes aqui Já preparados Para levar Ou você leva Granel Como quiser Olha Estamos passando Por uma região Com muitas lojas Antes de chegar Na próxima atração Esses tapetões Aqui Que eles usam Muito nos chãos Aquelas salas de inverno E tal E essas pedras de sal Aqui eles pintam Para colocar em cima Do abajurzinho Para dar uma cor bonita Quando liga a luz Aqui é uma loja Tradicional Com bastante Coisas antigas Coisas feitas de barro Aqui Olha Olha essas coisas antigas Aqui É São coisas de Antiquadro Né Que fala Antiquário Como é que fala Aquário Não Antiquário Antiquário Antiquidade Né É Esse tipo de coisa Olha aí Umas moedas Aqui As moedas Antigas Aí Agora sim Eu li Que não é permitido Levar Antiguidades Do Egito Embora Agora não sei É bem complicado Mas não tenho certeza O que entra como Antiguidade Acho que esse tipo De coisa não Né Bom Nós vamos entrar Agora no que era Uma antiga vila Aqui de Silva Antes de ter As casinhas Separadas E tal Eles viviam Numa vila Que é como se fosse Um Sei lá Parece um labirinto Eu escutei falar Que eles até faziam Assim do labirinto Porque Se tivesse uma invasão Na vila As invasores Não conseguiriam Se Localizar Exatamente Então era mais fácil Que pra eles Se esconderem Conseguirem fugir Boa estratégia Né Ó Inteligente E galera As construções aqui Eles também usavam A madeira de oliva Tá vendo Essas madeiras assim Árvore de Azeitona É a típica construção mesmo Enquanto essa Árvores de Tâmara Vamos entrar com a gente Aqui nesse Labirinto Aqui Aqui já tem uma Dufrucação Aqui já tem outra E é assim mesmo Imagina isso aqui Era muito maior Antes E difícil de se encontrar Aqui dentro Pra quem não conhece Vai subindo Tá vendo E tudo Era casinhas Antes Ó A gente nota As construções Os muros E tal Era como se fosse Um condomínio Fechado Ó Muito maneiro Gente é muito fácil Perder aquele Cadê Quando ele foi Aqui ó Chegamos no topo Da vila Aqui de Silva Não parece Mas é bem grande Ó Esse lado Todo Até lá embaixo 360 aqui pra vocês Olha só Vai até lá Então pensa Isso aqui antigamente Era uma Uma vila Muito grande Bem legal Bem legal Isso aqui Que parece uma Torre Na verdade Era a Mesquita da época Olha lá em cima Os alto-falantes Ali pra chamar Pra oração Adorei conhecer isso aqui Me lembrou o Machu Picchu Do deserto Será? Machu Picchu do Perú Que é o Machu Picchu do deserto De Silva Machu Picchu do deserto Do Saara Do Egito Procuramos informações Sobre quanto tempo Tem esse local A gente não achou ainda Mas se a gente souber A gente escreve Na edição pra vocês E pra beber água Era aqui que funcionava Ó For washclothes A água ficava aqui Olha Lá no fundo Não tem água ainda É um poço Com bastante Enorme É um poço Bem profundo Olha lá Dá pra ver um pouquinho De água lá no fundo Mas tá secando Não sei se na época De chuva aumenta E acho que era Aquele sistema De baldinho Antigo Aí eles jogavam Água aqui E aí eles podiam Aproveitar a água Aqui Talvez Lavar uma roupa E tal Tudo isso E aqui Aqui será que Era pra se trocar? Continuamos andando Nova construção Ah Essa é uma construção Mais nova Olha aqui Mas eles usaram A mesma Técnica Técnica de construção Ó Repara Legal Mas já fizeram Por exemplo Passando energia E tal Uma janelinha Mais bonitinha Dizem que essas casas São as melhores Para conservar a temperatura Daqui Para não ficar muito calor Quando é calor Nem muito frio Quando é frio Nós estamos agora Numa parte Onde tem pessoas Que moram Mesmo sendo Essa vila antiga Ainda moram aqui Olha só As roupas no varal É uma paz No sossego Não O doguinho mora aqui Né doguinho Olha aí Que mora aí Ser humaninho Ser humaninho Essa é a outra Construção mais nova Olha que legal É uma volta no tempo mesmo Não dá por essas ruas Olha aquela casinha ali Também Aquela ali já é mais lisinha Tá vendo? Mais doguinho Essa aqui parece Até um hostel Alguma coisa assim As casas mais recentes Tem sistema de água encanada Olha aí Lá em cima Tem uma caixa d'água E os canos Aqui embaixo Deve ser cano de esgoto Deve jogar para a terra Aí né Os esgotos E aqui é a parte bem antiga Você vê mais as ruínas Parece aquelas cenas de filme Que filme que seria? Aladdin? Ah, o Jona Jones também não Aladdin e tudo O filme assim De Cristo e tal Também né Esse também Tem aquele É bem aquelas divasinhas É Mais uma casinha Olha a entradinha da casa É bem baixinha As portinhas Algumas eles fecham Com pedras Lembrou o Senhor dos Anéis Aqui Porque as portinhas Pequenas Mais uma abandonada Aqui ó É Aqui já ficou mais ruínas Não tem Aí ó Aqui já tá mais Uma área abandonada Mesmo Aqui tá mais preservadinha E o teto Uma palha Teto simples Assim Mais pra proteger do sol Mesmo Do que Outra coisa Porque chuva aqui É bem pouco Essa é uma casa Que alguém tentou Fazer uma construção Recente Repara os tijolinhos Pra morar mesmo Pra reformar Pra morar É Mas será que não conseguiu? Desistiu? É Sei lá Nosso guia tá explicando Que algumas casas aqui Foram vendidas Pra estrangeiros E tal E assim Uma casa dessa aqui Por exemplo Que tá bem feitinha Bem bonita Em pézinho Num lugar bom Dezesseis mil reais Ele falou Que hoje ainda tá caro Ele falou Ele falou que já foi Mais barato É Como tudo na vida Mas gente É revolução E é legal Interessante E aí Vocês morariam Numa vida dessa? Ah Não sei não Mas é muito legal Interessante conhecer Aqui alguma coisa Que vai pro segundo andar E olha só Nas escadas Entrou um caminhão Eles usam A árvore de azeitona Que eu acho Que deve ser Mais resistente Do que a Deve ser bem forte Olha só É Deve ser mais resistente Do que essa Por exemplo Eles usam pra fazer O Como é que chamaria Isso aí? Esqueci Olha como é que os arquitetos Planejavam a casa Antigamente Ó Você acha que tinha Programa de computador 3D, 4D Faziam aqui Uma maquete Tô brincando Não sei se é isso Mas é uma maquete De uma casinha Legal Parece que é um gesso Né? A fibra da palmeira Né? A fibra da tamareira Eles fazem as cordas As coisas que são feitas As madeiras utilizadas Aqui antigamente Eram madeiras De árvore de azeitona Olivas Que eu tava falando pra vocês Tem algumas construções novas Então ó Sal Areia Água Que já dá pra ver Bem a misturinha Né? Aí acho que eles montam Põe pra secar No sol É tudo efeito do sol Nada mais É Interessante Acho que no Brasil Tem algumas coisas Assim, né? Deserro do Tantan Nós vimos também Também O Brasil deve ter também O Brasil tem um barro Que é um pouco diferente Né? Aqui é uma areia Tem uma construção Tem carrancas Inclusive Tem Chegamos na banheira da Cleópatra Na piscina da Cleópatra Olha aí que Bem bonita A funda É bem cristalina Eu achava que era Pura, água É Clarinha Agora dizem Que o segredo tá aqui Que o segredo da juventude, amor O segredo da beleza Da Cleópatra Da juventude eterna É se banhar aqui Nessas águas Será? Será? Não sei Eles tão banhando Dizem aqueles moleques ali Um tem 90 Outro tem 70 Nossa Então vou nadar Com a cabeça Falam que ela vinha nadar aqui Não sei Eu acho que é mais marketing Porque tá longe de tudo Onde tem registro dela Mas ela levou o nome aqui Dessa banheira Levou o nome Deve ser muito antiga A gente percebe Que ela é feita toda De pedra em volta Ela é uma nascente de água E eles fizeram esse contorno A gente consegue ver Tem umas bolhazinhas ali Brotando Olha lá Tá vendo? Só começar a filmar Diminuiu parece Olha lá Começou forte Olha lá E aí amor? Eu vou passar É cedo ainda Tem muito lugar pra conhecer Eu quero muito nadar Na piscina de sal Eu vou deixar quieto Isso aí Os molecaras Tá nadando aí E é isso aí Mas é assim No meio do bairrozinho Tá vendo? Parece sabe o que? O centro comunitário Que tinha lá Pé de casa É verdade Lá perto de casa Tinha umas piscinas Centro comunitário Que eles falavam Que era privadão Que era redondão Assim também Mas era zoeira Era mentira E aqui é um pouco De sujeira da natureza Também A gente não vê sujeira De lixo urbano Não Tem uma calcinha ali Tem uma calcinha ali Boiando Mas é legal Bonito Partiu pro próximo rolê Paramos num templo aqui Que hoje em dia Tá todo destruído Só sobrou uma parede em pé É um templo Do período faraônico Olha os desenhos Ali na pedra Em alto relevo Remetendo aí A O período faraônico Tá vendo? Uma paradinha aqui Pra eu ver Que eu nunca tinha visto Uma árvore de azeitona Uma oliveira Agora uma dúvida Por que a gente chama A fruta de azeitona E a árvore de oliveira E não chama fruta de oliva É E é o azeite de oliva É Mas não é azeite de azeitona Explica aí pra nós Agora sim A azeitona só dá Que época, amor? Setembro e outubro Mesmo a época da tâmara Entendi Então se você quer ver no pé Venha em outubro É E essa é da A azeitona preta Olha a uma ali Ficou passada no pé Tá vendo? Interessante E a folha Tem cheiro de azeitona Ou algo do tipo? É Acho que não, né? Não Não? Não Nosso guia tava explicando Que não tem grandes fazendas De azeitona Igual por exemplo Tem de Tâmara Porque vários tem no seu quintal Umas arvorezinhas E faz a produção grande já Estamos agora no Templo de Amun Esse templo ficou muito famoso Porque o Alexandre Grande Veio pra cá, né amor? Sim E disso há registros Realmente ele esteve aqui, né? Isso mesmo E foi aqui que ele Depois que ele veio aqui Se consultar com os oráculos Na época Esse aqui era muito conhecido mundialmente E um outro oráculo na Grécia Eram os dois maiores Mais conhecidos Mais importantes dessa época E o Alexandre Grande Veio pra cá E depois que ele se consultou Com esse oráculo Ele se tornou um faraó Porque aí ele foi como se fosse Se considerado um deus Pra ser um faraó Pelos egípcios Foi reconhecido como faraó Muito mesmo Então Vamos lá conhecer Ver o que Alexandre Grande Viu aqui E esse aqui que tá de pé ainda Vamos comprar o ticket agora Quanto que? 50 por pessoa 50 por pessoa também É da época de 600 e 600 600, 500 Antes de Cristo A visita do Alexandre Grande Foi por volta de 300 331 Antes de Cristo também Então realmente há registros É o templo da revelação Que eles falam Que é o Tempo oráculo, né? Aham A monta da leste Muito legal, ó Organizado Com lixeira Pra recicláveis E tudo mais E a estrutura típica Da liscadaria Olha a vista daqui Que incrível E aqui realmente Onde era o templo Dos oráculos Aqui que o Alexandre Grande Viu se consultar Olha as pedras lá em cima O tamanho das pedras Aqui a gente tem algumas imagens Remetentes aí Às épocas faraônicas Estamos indo na direção ali Eles falam Que não conseguem ir na piscina certa Sem saber São várias Várias e várias E muita máquina As máquinas Isso aqui é extração de sal Então muita máquina Atrapalhando aí Galera Galera Chegamos No lugar No lugar que eu acho Isso aqui não Isso aqui é escavação E aí tem água no fundo E aí por conta Da quantidade de sal Que tem aqui Fica com essa cor Mas dá pra banhar E dizem que não afunda De jeito algum Vamos testar E aí tá pronta Nossa senhora É muito linda né Linda Lindo Pelo vento Mas vamos entrar mesmo assim Tá ventando bastante Agora O chão era É tudo É sal Galera Tudo Tudo É Olha E aí Amor Eu achei que tivesse Mais gelada Pra ser sincera O problema vai ser Sair por causa do vento Só o vento Mas ela não é gelada Que toque É muito linda É lindo demais Mas se escolher a piscina aqui Particular Tem umas menorzinhas ali Olha que lindo Quem vai primeiro? Bora Colocaram umas cadeirinhas aqui Pra galera sentar E curtir o visual Entrou E aí tá boa? Não precisa nem fazer esforço Porque foi Aqui ó Vou boiar Não é tão gelada Não é tão gelada O problema mesmo é o vento Olha só Não afunda Não Não afunda Vamos entrar então Nada que você entra Já boia Não dá pra afundar É afunda? Eu não consigo Por ela no fundo Porque não dá pra afundar As minhas feridas Arde tudo Não é tão gelada Não é tão gelada mesmo Não afunda mesmo Você tenta afundar Ele já sobe Não vai Eu com essa mão aqui Pra mexer no celular Ah é Esqueci Mas é muito da hora E o vento É difícil É difícil É difícil É difícil Eu falei É só sal A gente abre a boca E sente o sal A areia que vem assim ó O vento Você conseguiu ficar em pé? Aqui dá pé Ai eu não consigo É muito show gente Top demais Ó o cristal Dá pra fazer nada sincronizado É muito maneiro É muito maneiro mesmo Valeu que eu tô vindo pra cima Demais É o oasis mais bonito Aqui do Egito Né amor? Ah com certeza É muito toque Olha aí galera Vocês já tinham visto Alguma coisa assim? No deserto da Tacama Tem parecido né? Lagunas escondidas Olha o caminhãozão vindo ó Um bitrem Lotado de sal Indo embora né? Depois do banho Olha aqui galera Como é que fica? É muito sal Olha Nossa Não sei se dá pra ver Ó Ó É Mas trouxemos água Dica boa essa viu? Traga água da torneira Pra lavar Vamos jogar água aqui Esfrega aí Esfrega aí Esfrega aí Só mais Para tirar um pouco Grosso né? Para não ficar muito tempo Com sal no corpo Senão só na próxima água doce Vai conseguir tirar Não é bom né? Não Eu que tenho alergia Olha aqui Olha aqui meus vermelhidão Dá pra ver? Não sei se dá pra ver O sol tá atrapalhando Aqui talvez ó Já tá dando bolhas Não sei se dá pra ver Tá dando bolhas Tá ardendo mesmo Aqui ó Eu tenho mais a pele sensível E aí tô sofrendo com as bolhas Muito maneira né galera Essa área toda aqui da extração de sal É uma área do governo Governamental E é controlada pelo exército O exército que faz aqui o controle Da extração de sal Estamos agora nas Ilhas Fátinas Galera é uma ilha No meio do deserto Com água em volta toda dela Gente é muita água no deserto É impressionante E não é só em volta Dentro também tem Olha aqui Água natural Mais uma piscina dessas Que a gente tem visto por aqui Só que essa não é quente É E olha lá as bolinhas Tá vendo? Então quer dizer Vai nascendo a terra aí ó Olha aqui como é a ilha galera Que coisa linda E daqui eles Assistem o pôr do sol É um lugar muito legal Pra ver o pôr do sol Que vai se pôr Olha O sol tá aqui agora Vai se pôr bem aqui Sem nada Na frente Então vai ficar um pôr do sol Bem bonito Uma paradinha aqui na ilha Pra tomar um suco Delícia Limão com menta Vocês tem que provar Limão e menta E laranja Laranja O suco daqui é muito bom Estamos chegando no lugar aqui Que tem uma água quente Olha só que linda Que tá essa paisagem Com essas dunas aqui Dá uma olhada Onde a gente tá Só areia E aqui Um oásis E aqui a água quente Aí ó Só deitar e aproveitar Aqui no deserto Não é que tá quentinha mesmo? Muito legal Tem essa piscina de água quente E lá fora tem a piscina De água fria Coberta aqui com essa Proteção pro vento principalmente Estamos aqui na casa Que acho que também funciona de restaurante e tal Olha quanto animalzinho tem ali Um cachorro Um filhotinho Outro cachorrão Vários pássaros Calopsita Calopsita Pomba Pomba Ah as pombinhas Ele tava me explicando Que aqui as vezes tem umas construções Que parece uma torre Que eles criam pombas também Essas pombinhas pra comer Elas são mansinhas Olha aí Olha só Elas são diferentes das pombinhas Que a gente tem na rua Né ó Oi Tudo bem? Tá bonzinho? Cheirando sal Galera vocês não tem ideia do vento que tá Mas vale muito a pena Vamos fazer Vamos nadar na quente Que a gente já nadou na gelada E essa daqui Tá mais gostosa É bom pra tirar todo o sal agora Né? Essa é termal Acho que tem um degrau aqui Ah porque aqui é mais fundo Nossa é bem quente É muito quente gente Nossa que delícia Ai como se fosse um spa Uhul Um spa Um spa ao céu aberto No meio do deserto Oh Topo demais Ui Hum? Um spa Um spa Um spa Um spa Um spa Um spa Viajar E pra lugares Onde ainda não conheci Me encontrar Ver tudo que não aprendi Eu sei Ter fé Força e perseverança Acreditar no sonho ainda Como uma criança Compreender Que a vida é uma grande escola Que sacrifício Já faz parte da vitória É real Compreender Que tudo tem a sua hora Final feliz Não depende só de agora Vem Vem Mala pronta pra gente Ir pra outro lugar Partiu Galera A gente se vê no próximo vídeo Se inscreve no canal Obrigado por assistir Tamo junto Tamo junto É nóis Agora partiu 12, 14 horas de busão Primeira etapa Primeira etapa Depois vem mais Tchau 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 Tchau